Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado, você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem caneta, sem papel Eu vejo nos seus sonhos, sinto no seu tom A intenção mais forte de alguém que saia Por isso não deixei pra depois Fulei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Que as coisas são simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado, você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta, sem caneta, sem papel Eu vejo nos seus olhos, sinto no seu toque A intenção mais forte de alguém que saia amar Por isso não deixei pra depois Fulei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Que as coisas são simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Com uma noite enfeitada Com um lindo jantar São mil e três sonhos em Jesus de amor Eu sou uma mulher declarada Estou apaixonada, muito feliz E desse amor um eterno aprendiz Eu sou a resposta de um jeito tão único Com um lindo jantar Estou apaixonada, muito feliz E desse amor um eterno aprendiz Eu sou a resposta de um dia Com uma noite enfeitada, muito feliz E esse amor um eterno aprendiz Por isso não deixei pra depois Isso tudo é você